Não, o Evangelho é uma alegria, o Evangelho não é somente prazer. Sabe por que muitas pessoas estão procurando, pastor? Não posso até chamar você de pastor, porque eu sou com pastor. O Evangelho verdadeiro, ele traz alegria, mas o Evangelho falso, ele traz prazer. Sabe por quê? Porque no Evangelho verdadeiro, a pessoa tem que morrer, irmão. Né, pastor? O Evangelho verdadeiro vai exigir que você leva a sua cruz. O Evangelho verdadeiro vai exigir que você se humilhe. O Evangelho verdadeiro vai exigir que você morra a cada dia para os seus prazeres, para as suas vontades e para a sua vida. Mas o Evangelho errado, o Evangelho que, de qualquer jeito, ele traz prazer. Sabe por quê? Porque você tem prazer no pecado, você tem prazer naquilo que não presta, você tem prazer em tudo aquilo que é passageiro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O prazer é passageiro, mas a alegria é eterna. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Que o apóstolo Paulo nunca desfaleceu? Sabe por quê? Que o apóstolo Paulo nunca desistiu? Porque ele não estava vivendo um Evangelho fingido. Ele não estava vivendo um Evangelho, um Evangelho de qualquer jeito. Mas ele estava vivendo um Evangelho verdadeiro. É por isso que ninguém as lutam. É por isso que ninguém as guerras, as pelejas, as prisões. Ele levantava a cabeça e dizia, eu combati um concompate. Sabe o que quer dizer isso? Ele disse, eu escondi o verdadeiro Evangelho. Ninguém pode tomar isso de mim. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo um verdadeiro Evangelho. Ah, quantas pessoas em uma cela vão se decepcionar diante do Senhor. Sabe aquela palavra que Jesus Cristo está falando? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, no Teu nome eu fiz isso. No Teu nome eu fiz aquilo. Aí Jesus Cristo olha pra ele e vai dizer assim, apartai de mim porque eu não te conheço. É como se o apóstolo Paulo está revelando aqui dizendo, você entregou um Evangelho anátema. Você viveu segundo a Tua vontade. Você viveu segundo os seus prazeres. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho da cruz. O Evangelho é onde o Teu nome tem que ser crucificado.